Hoje é dia 21 de fevereiro, quarta-feira da primeira semana da quaresma. O tempo da quaresma é a ocasião propícia para a acolhida da misericórdia de Deus. Nossos erros, nossas escolhas erradas acabam por nos distanciarem de Deus e dos irmãos. Mas Deus sempre vem ao nosso encontro, de um jeito sempre inesperado, e nos acolhe em seu amor gratuito e misericordioso. O que Ele espera de nós é uma atitude de fé, a acolhida de seu projeto de vida e de amor. Abra seu coração ao amor de Deus. Busque no mais profundo do seu coração a luz da fé que tem poder de clarear as situações sombrias que querem nos dominar. Abra os ouvidos e o coração para acolher o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Acolhendo as multidões em grande número, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Jesus questiona a multidão para exigir um sinal. Ele retoma o profeta Jonas para dizer que os Ninivitas, que eram estrangeiros e não faziam parte do povo de Deus, acolheram o apelo de Jonas para a conversão. Os estrangeiros reconheceram seus pecados e fizeram penitência como sinal de arrependimento. No entanto, os judeus, os membros do povo de Deus, os escolhidos, estavam com o coração endurecido mais incrédulos que os estrangeiros. Eles tinham diante deles Jesus, que é mais que Jonas, mas não acreditavam nele. Esperavam o Messias, mas quando ele chegou, não o reconheceram. Sem a fé, os olhos se fecham, o coração endurece e não reconhecemos Jesus. Peça ao Senhor que aumente sua fé. Você sentiu a multidão ouvindo atentamente as palavras duras de Jesus. Como elas soaram em você? Você se vê muitas vezes buscando um sinal ou algo extraordinário a Deus, como fez a multidão. Que tipo de sinal de salvação você almeja? Como o apelo à conversão ressoa em você? Que coisas você precisa mudar em sua vida? Que coisas você precisa mudar em sua vida? Disse Jesus, aqui está quem é maior do que Jonas. Para ajudar a refletir, veja o que diz um poema, canção do padre Zezinho, chamado Eu tenho fé, Senhor. Muita gente que me vê sofrendo sem saber por que não tenho queixas, me pergunta com ironia, onde está meu Deus? Onde está meu Deus? Pois um pai nunca se esconde tanto e você de mim se escondeu. E eu respondo ao meu irmão cansado, que eu respeito a sua solidão. Mas eu tenho fé em Jesus Cristo. O amor existe em meu coração. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé. Termine sua oração dando graças ao Senhor pelas descobertas neste encontro com sua palavra. Peça a graça de sempre caminhar com coragem e fé em Jesus. Peça a graça de sempre caminhar com coragem e fé em Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto